Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite está abaixo Bem-vindo ao cargo Fala galera, enquanto na área Bem-vindo ao Hickford Church Galera, hoje nós vamos finalizar Essa cidade E galera, eu vou Ter que jogar um pouco off, tá galera Porque não Demora muito pra fazer as coisas Tá demorando demais Eu sofri vários ataques Em procurar algumas coisas E Não consegui me recuperar no momento Estou me recuperando Mantimentos Eu só tenho poucos também Então eu tenho que me virar basicamente Estou no acampamento aqui Vou largar tudo aqui Vou largar tudo aqui Tudo aqui mesmo Então eu tenho que dar um jeito de É É Aqui Vai dar um Eu vou dar um Eu vou dar um Eu vou dar um básico também Passa Leva Canela velha Canela nova Um monte de coisa inútil Que eu não Não é inútil Mas eu não vou levar Não é inútil Um grande Um granada Um granada Um granada Um granada Um granada vai começar para agora aqui aqui para agora Beleza Tá galera, vamos tentar explorar logo essa cidade aqui Pra ver o que dá E fechando esse vídeo aqui Eu vou jogar um pouco off pra galera Tá muito, muito, muito devorado Vamos lá Pegar Tem cana Cama vem Pedra vem Aqui Ó Possibilidades boas É Possibilidades Pega pelo Pega pelo Vamos pra cá Eu prefiro machado Machado eu faço Já que nós estamos Deixa eu ver a nossa saúde Estamos viciados nessa merda Né É Estão viciados Então não adianta não usar ele Usar essa bagaça Tem um monte de cigarro Tem um monte de cigarro mesmo E procura Tem um corpo Pega tudo Então Esse irá Vambora Isso não Vambora Vambora Porque não tem mais nada Eu pego bastante coisa, isso é bom, muito bom. Especialmente meio chininho. Vamos passar essa noite para recuperar uma energia. Que lindo. Vamos pesquisar um pouco aqui. Vamos pesquisar uma graça de útero. Vamos pesquisar um pouco. Vamos pesquisar um pouco. Vamos pesquisar um pouco. Beleza, então tá É galera, eu acho que é isso aí Vou ficar esse episódio mais curtinho Agora nós temos que ir pra Próxima cidade Que é longe pra caramba Vem, mostra aqui Eu podia atravessar o rio aqui Mas não vale a pena Um momento Fique lá pra baixo Deixa eu ver Tem que vir pra cá Agora eu acho que vamos pra lá No próximo vídeo eu mostro Nós lá nessa cidade E vai indo Não sei se eu vou pra culpa Vou pra cá Sei lá, vamos ver Não posso deixar muita coisa pra trás Deixa muita coisa demais pra trás Quando eu tiver um carro Alguma coisa Eu volto pra Aqui ó Jogador de novo Aqui deve ser o que é É Aqui é No Manso É galera, então é isso aí né Quem gostar pode curtir Crítica, comentário Aqui embaixo Se inscreva no canal Feito Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti